Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, rapaziada. Vai enrolar o nosso gatotezão full dano, só que eu vou fazer ele full dano de um jeitinho diferente na XP, beleza? Mas antes de tudo, agradeço o sizezão aí. Vocês estão me vendo? Joga a boca, eu pisco. Ai! Ai! Deixa um obrigado size aí no comentário, deixa o seu like no vídeo. Eu tava com um lagzinho no pangas. Eu tava com 90 de ping toda partida que eu começava. E aí eu consegui ajeitar e agora eu fiquei entre 16, 10, por aí. Quer saber como? Exit lag. Dá licença, iFood. Tá rodando aqui, rapaziada, pingzinhos de 11. Bravo! Link tá aí no comentário fixado e na descrição. Bem-vindos ao Bingabonga Legendado e vamos lá pra nossa lane, né? Quem vai tá na nossa lane é o Terezão. Eu só preciso tomar cuidado aqui porque o early game é meio judiado. Eu vou te ajudar aí, viu, Paquito? Deixa eu tacar minha 1 aqui pra você, vai. Deixa eu te ajudar a dar o lit aqui rapidinho. E aí eu já meto o pé pra minha lane. Não faz problema não. Só cuidado pra eu não pegar teu red aí, né, meu bro? Esse level 2 aqui do Terezão é muito chatinho, viu? Depois melhora um pouco pra gente, depois assim que eu fechar corta cura, fechar botinha de prenetação. Isso, Terezão. Exagera não, meu bro. Exagera não. Pegar level 4 agora, ó. Pronto. Level 4 não, level 2. Level 4. É daí, Paquito? Você tá bobo, mano? Então não tem Terezão ainda aí também, viu? Uh, deu errado. Deu errado, mas tá bom, rapaziada. Ele vai tentar... Eu não perdi aquele minion, eu não perdi? Eu não perdi, não. Ele vai tentar me frisar aqui, mas não vai dar certo não, viu? Vem cá, vem. Toma daninho da torre. De graça, perdi o outro minion, rapaziada. Por isso que eu falei, mano, que é chato jogar contra a Terezão, mano. Esse early gamezinho dele é muito chato, véi. Ó, os asas que vão vindo aqui eu vi. Vai recuperar a vida aqui, molequeão, relaxa. Eu só não posso perder essa catapa aqui, mano, senão vai dar muita merda. Pronto. Peguei a catapa, deixei na base agora. Eles vão ter que abrir dive aqui em mim, filho. Mas eles não vão, não quer não ser um bobo, rapaziada. Mano, eu vou fechar logo essa bota de penetração aqui, vai. Só move speedzinha. Treta que eu perdi o level 4, né? E ele vai estar level 4, mano. O Terizla também, né, rapaziada? Pô, não dá. Achei muito forte. Só não quero perder esses minions aqui, mano. Que isso é... Os minions do level 4. São os minions do level 4. Ajudar o time a garantir essa tretouzinha aqui. Tá bom, tretouzinha. Se bobear, eu ulto, viu? Se bobear, eu ulto, viu? Terizão. Você tá ferrado já já, viu? Já já você tá muito ferrado, viu? Ih, Terizão. Tá, ele saiu. Eu botei ali só pra tentar não tomar o dano da 1 dele, mano. Então vem tomar daninho aqui embaixo da torre. Vai... Ah, e esse recallzinho que eu voltei pra dar me matou, rapaziada. Ih, eu voltei pra dar o recallzinho. Isso ali me matou, viu? Cara, eu não aguento, vai jogar contra a Terizão. Meu Deus do céu. Já já vai dar bom. Relaxa. Confia que late game a gente tem, rapaziada. Pra aqui, tu não sei se é a melhor ideia, não, viu? Putz, ele puxou minha wave toda. Aí jogou contra. O cara tava level 6. Já fica quase level 7. E eu aqui na lane... Não farmei aquela catapa que eu ia farmar. Prejudicou um pouquinho, acho que tal. Agora o perfinho dele é pra cima, rapaziada. E aí... Você sabe, né? Vamos tentar só puxar o wave aqui e sair pra jogar com o time. Se eu ficar na lane mesmo contra o Terizão, eu não troco, então. Opa, eu chego lá, hein? Ai, eu achei que ele ia virar em mim, véi. Eu achei que ele ia virar em mim. Vou farmar contigo, acho que você me desculpa, viu, bro? Eu vou farmar contigo aí. Recuperar XP, recuperar Farmas. Fechei meu Corta-Cura? Não, tô quase, tô quase, tô quase fechando o Corta-Cura, né? A treta maior mesmo é que o meu time tá jogando pro top. 18 segundos pra voltar aqui a minha Ultimate. Doze segundinhos. Cara, é um porra, eu tenho que jogar recuado, viu, galera? Quatro segundinhos pra minha Ult voltar. Bate na massa, Teresão. Bate na massa, Teresão. Calma lá, calma lá, calma lá que o pai chega, molecão. Que isso? Cancelou minha Ult, rapaziada. Eu tinha lutado, cancelou minha Ult do nada, véi. Tá bom, pelo menos não deu tempo de chegar pra pegar assistência, né? Defesinha, eu vou lançar do cinturão agora, viu, rapaziada? Mas não, quer saber da... É, vou ter que destacar o cinturão, né, então. Vamos fazer o cinturão de segundo item mesmo. Não vale a pena ainda fazer. Eu não puxava essa torre aqui por nada, viu? Será que o Roger tenta pegar isso aqui, mano? Pega não. Tá bom que eu recuperei minha XPzinha, né, mano? Tô jogando muito parada aqui, rapaziada. Quer dizer, não tô tão parada assim, né, mas... Opa, aqui tão. Tô jogando mais na minha lane mesmo aqui pra... Sempre que eu tô jogando ranqueada que eu saio pra rotacionar, dá muita merda, então. Aí eu vou brincar... Tá, pegamos o time. Zoscão, estou contigo, Zoscão. Estou contigo, Zoscão. Vamos forçar essa torrezinha daqui, ó. Eu vou subir porque a Hanabi desceu, tá, gás? Então... Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Virem. Batam no pai. Batam na massa. Batam na massa. Tem uma minha aqui, hein, rapaziada. Vai pra Kito. Pega pra Kito. Não pega não, pra Kito. Cala, pra Kito. A Hanabi tá aguentando lá, mano, contra o Teriz? O Teriz não tá fraco não, viu? Vamos puxar lá o mid, vai, gás. Puxar esse midzinho aqui rapidinho. É, vai dar pra levar não. Mas de quebra a gente já faz a turtle aqui, né? Olha aí, 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 olha aí. Faz ideia do Teriz lá, meu irmão. Então vem, Terizão. Vem brincar com o pai aqui, vem. A treta que é minha levou tudo lá no top, mas tá bom. Eu não tenho ult, tipo, aqui tô... Vou voltar pra minha lane, então, rapaziada. Já que eu não sou bem-vindo mais no top, nem nada, mas... Tá bom que eu tô jogando aqui com o time, né? A Hanabi tentou levar lá, mas ela ainda não deu conta, não, viu, rapaziada? Quando eu fechar o cinturão vai dar uma melhorada a situação. Eu vou tirar esse Minion daqui, ó. Vem atrás de mim, vem, ó. Zascão, Zascão. Você tá bobo, Zascão? Calma lá, calma lá. Vem cá, Zascão. Vem cá, que eu te salvo, meu bro. Então vem, Roger, vem. Vem trocar dano, Tereza. Tá pensando que é quem? Pronto, ainda peguei a XPzinha aqui. Bora, Zascão. Já, já... Já deu bom que a gente te salvou, meu filho. Já deu bom que a gente te salvou. Já foi tudo, já. Não foi, não? Acho que eu fico aqui pra pegar essa wave ainda, hein, rapaziada. Eu sou o Alêndia, o piolho e tudo mais que eu precisar. Ô, Angelinha. Vou tentar fazer o que ali? Tomar um daninho da torre pra destacar rápido, né? Pronto, galera. Aí fechamos, viu? Vamos segurar o Raminãozinho aqui, ó. Só pra gente puxar rapidinho, ó. Opa, bora. Passou o Minion. Tá, aqui a gente volta. Aqui a gente volta. Vamos jogando com o timezinho aqui. Ih, rapaziada. Eu vou fazer um... Força Reunida, mano. É só eu achar aqui onde ele tá, o Força Reunida, né? Magia. É, tempo corrido, né? Força Reunida, velho. Cadê o Força Reunida? Dez anos depois. Achei o Força Reunida. É uma labra. Bora, só pegar. Eu pego, mano. Você não vai correr, velho. Você tá queimando aí. Tá pegando fogo, bicho. O problema, mano. A Mia acabou com a nossa torrezinha aqui, viu? Ah, a Mia acabou com a nossa torrezinha, velho. E vai cair mais um agora lá no bot. Aí, Zé, acho que eu chego aqui no mid pra farmar comigo. Duvido. Duvido. Eu clinar isso daqui logo. Tem problema de eu aparecer aqui, não? Eu tô sem vingança, mano. Eles não são loucos de puxar esse large, não. Relaxa. Eu tô sem vingança, gás. Não que isso seja um problema, mas... É Lorde, né? Olha a recuperação de vida disso, velho. Olha a recuperação de vida disso aqui, viu? Vou forçar a ult da Mia. Ou não, né? Ou só vou errar mesmo, hein? O Paquito que pegue. Pega ele, Angela. Estuna ele. Não deu, galera. A gente tentou. Ainda foram dois ultzinhos, ó. Bate na massa. Bate na massa. Bate na massa. Calma. Vem cá, Roger. Vem. Vem cá, Roger. Tá achando que o Paio não recupera a vida? Eu vou atrás de você, Pikmon. Mas não vou muito atrás, não, viu? Vou só um pouco atrás, porque assim, não... Garantia muita coisa, não. Eu uno pro Lorde assim, eu tenho o último. Eu tenho que puxar essa oi vizinha daqui primeiro, ó. Agora sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer um cristal, mano. Sem dó. Será que eu tanco aqui? Que eu já aproveito e estaco logo, né? Se o Roger quiser vir de graça aqui, eu já tô estacado, né? Ah, você deu sorte, viu, Tereza? Você deu muita sorte, viu? Eu vou dar um recauzão. Agora, cara, se eu fizesse armadura de lâmina, o bagulho ia ficar monstruoso. Porque eu tô contra a Mia, né? Eu não precisaria fazer esse cristal, que ela já se ia auto... Errar. Sabe, irmão? Caguei. É full dano e fé. Que isso, Rogerinho? Que isso, Rogerinho? Ah, não deu tempo, rapaziada. Não deu tempo, mano. Que vacilo, velho. Eu só lavo os dois ainda. Seria um sonho ter a ult da Angela naquela hora? Seria, mano. Mas assim como eu não vi se ela tinha ult, eu acho que ela não viu que eu tava no meio do pagode ali, não. Ixi, time. Sério? Melhor opção isso aí, velho? Toma. Só pegar, bro. Só pegar. Aqui a gente leva essa torrezinha. Easy do Easy. Era o Paquito, rapaziada. Eu achei que era eu, tá ligado? Pronto. Vamos recuperar a vida aqui rapidinho. Achei que era eu o estacado, mano. Quer bater, Mio? Vem. Bate na massa aí, vai. Bate na massa. E que é isso aqui? Opa. Ela foi derretida. Opa. Dá licença aí. Boa. Eu tô full stack, mano. Se eu desse uma tap em alguma coisa aqui, eu... Eu curava, mano. Eu não vou nem brincar com o Roger, não. Deixa eu ir na base, rapaziada. Tá bom, vai. A Mia, tadinha. Nem viu de onde veio. Vou puxar essa lanezinha daqui. O top a gente não precisa mais puxar mesmo. Vai nascer o Lorde daqui a 12... 12 segundos, né? Então... Agora sim, defesa, armadura de lâmina. Era pra eu fazer um cajado, mas... Caguei, né? Vou apostar um pouquinho em ter dano, ter utilidade, tancar... Um pouquinho em cada coisa, né? Pra não ficar... No final não ficar bom em nada, né? Eu sou a Lendia. Eu sou a Lendia. O piolho e a caspa. E a caspa. Malabra. Pra não roubar seu blue aí, vai. Eu roubei o blue do... Não foi a minha intenção. Não foi a minha ideia. Ih, caiu do lado errado, né? Toma. Vai tá danudinho, tá? Então vem. Então vem, bate na massa aí. Minion, minion, minion! Ah! Foi por pouco. Eu tava forte o suficiente ali. Tava forte. Tava com o hashtag suficiente pra encher a vida inteira. Mas, né? Ah, Hanabi. Se você tiver pernas, use. Corra como se não houvesse amanhã. A gente tem que enrolar um pouquinho, né, galera? Pra ter mais tempo de vídeo. Já que vocês gostam de mais tempo de vídeo, né? O que, na verdade, eu não entendo muito não, rapaziada. Sabe por quê, mano? Se eu postar vídeo mais longo... Chega mais longe. A galera curte bastante. Só que os shorts, tá ligado? Onde ficam com isso? Vamos deixar esse bichinho aqui me batendo pra eu destacar. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou deixar no controle de wave aqui, mano. Eu vou sumir do mapa. Literalmente. Pronto. Controlar da wave. Tô sumindo do mapa. Ó. Eu vou tentar chegar lutando lá. Calma lá. Pronto. Pronto. Armadura de lâmina na mão. Quero ver agora, Mia. Vem. 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 Vem, Mia. Vem. Vem. Pra cima do pai. Fechei a armadura de lâmina na... Eu vou render aqui só de sacanagem. Eu vou render. E se eu não levar outro? Tô brincando. Acabar o minion aqui. Eu não vou ter dano, rapaziada. Abate o M-Minions. GG. Uma fight. Isso só precisou se resolver em uma fight, viu? Ai, vamos ver os statszinhos, rapaziada. Não esquece de deixar um obrigado size, viu? Lava a boquinha. Ah. 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 Eu pisco o olhinho. 40 estrelinhas. Eu prometo que temporada que vem eu me esforço pra subir, tá bom? MVP roubado. Foi roubado mesmo, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Os statszinhos estão na tela aí. O dano que eu dei também tá na tela. Não esquece de deixar o like. Deixar um comentário brabo. Se inscrever no canal se não é inscrito. O link do Zitlag tá aí na nossa descrição e comentário fixado, beleza? Falou.